Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, Belo Visão do Estrategista, para começar as análises aí do final de semana. A gente tem a operação da Sequoia, a operação de logística, especialmente entrega expressa. A gente já começa com a abertura dos pontos principais da operação na tela, para o pause, justamente para quem quiser entender melhor. A gente tem toda uma explicação estrutural na análise do IPO. Nesse momento, a operação passa por uma reestruturação na área de entregas pesadas, o que acaba sujando o resultado, alguns fatores citados aí na tela, tornando a avaliação do operacional financeiro pontual do trimestre não relevante, mas não impede a continuidade do acompanhamento estrutural da operação. Então, quem quiser dar uma lida a mais em como foi afetado na tela, aconselho fortemente a dar uma olhada no vídeo do IPO e do terceiro trimestre de 2022, que foi a última análise, que acaba ajudando a ver de forma mais clara a trajetória da operação e também de como a gente está vendo isso da tese de investimentos. Aqui, o acompanhamento bem tranquilo do andamento, indo diretamente ao do diligence, a gente vê uma receita bruta com queda de 34% year on year, natural, em um período mais pressionado da economia, ainda que puxado pela reestruturação. A queda em pesados de 60 e tantos por cento, a gente vê pela reestruturação, explicado e compreensível, mas a queda em leves mostra justamente a fragilidade na operação como um todo nesse momento. Passando as margens, a gente vê margem bruta e margem ebítida indo a níveis muito baixos, não são indicativos estruturais, apenas por e simplesmente um efeito pontual de reestruturação e momento mais pesado da economia, então não dá para levar isso como se a gente fosse estender isso médio e longo prazo, se eu fosse ser a mesma coisa, o que não quer dizer que é positivo, mas se faz inválido quando eu estou pensando em investimento e pensando no médio e longo prazo da operação. A redução da disponibilidade de crédito é mais um fator negativo que acaba pressionando a operação, o evento da Americanas acabou secando a disponibilidade da modalidade de risco sacado, como a gente pode ver, tem uma redução contínua ali embaixo, auxiliando na piora do resultado, dado que eu tenho uma redução aí da escala da operação como um todo. Mas não é estruturalmente problemático, a gente deve ter um retorno disso à medida que o tempo vai passando. Resumo da ópera, leva a gente a um prejuízo forte de 60 milhões, e aí quando eu digo forte é como proporção do tamanho da operação, e mais importante do que isso, um dreno de 100 milhões aproximadamente no caixa da operação, que precariza ainda mais a posição da alavancagem. E aqui eu acho que vale um ajuste. A gente vê a alavancagem, que todo mundo sabe, é explicado no canal, dívida líquida sobre o EBITDA, e o EBITDA atual, o EBITDA de uso dos últimos 12 meses atual, não me parece o EBITDA verdadeiro da operação. Tem vários efeitos pontuais de reestruturação, de curto prazo e por aí vai. Então usando o EBITDA de últimos 12 meses do terceiro trimestre de 2022, para pré-queda mais agressiva das margens, ou seja, o EBITDA de últimos 12 meses mais casado com a realidade, a gente vê uma alavancagem de 2,54 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, não os 3,33 que estão aí, o que não é um absurdo, mas não é propriamente confortável. O cronograma parece alongado, quando a gente olha o cronograma de pagamento, mas vale lembrar que nesse momento a gente tem 66 milhões de caixa, então não é propriamente alongado quando eu olho o cronograma de pagamento do endividamento versus o que eu tenho de caixa disponível. Na última análise foi colocada a possibilidade de follow-on, com aumento na diluição de capital dos acionistas a um preço extremamente muito baixo. Como a gente pode ver na tela, essa é uma das estratégias que a operação está levando a cabo, o aumento de capital privado, utilizar isso para alavancagem. O que eu vejo como, novamente, quem está ali comprado na operação deve sofrer com esse tipo de coisa. Iniciativas da gestão, na tela, visando a melhoria médio e longo prazo, para quem quiser pausar e dar uma olhada de qual é o processo que eles pretendem seguir, aí na tela para o pause. Finalizando, a operação padrão de logística, não tem aquele ganho exponencial que foi colocado de tech, não sei o que, zero isso, foi colocado desde o IPO isso daí. Com o operacional financeiro patinando desde aquele período do IPO, as margens estáveis, mesmo com ganho de escala, quando você pega a análise do trimestre passado, você vê que eu fiz essa matemática, justamente para mostrar isso. E a piora contínua na estrutura de capital. O preço tem forte continuidade na derretida desde a última análise, aproximadamente 73%, está se aproximando do R$1,00, que passa uma ideia de desconto, mas que eu vejo como uma indigestão do oba-oba pós-IPO, onde a galera estava todo empolgado com a operação, que era uma operação de logística comum. Como a gente consegue ver na tela, tem uma subida ridiculamente absurda, logo no pós-IPO, que eu acho que justamente a ideia toda júnior de que estamparam o nome tech e a tech é a operação. Não faltam opções contadas de investimento, em operações bem alinhadas do portfólio, inclusive no setor de logística, como o caso da Log, sim, queda de preço consideravelmente menor do que aqui, mas não tem comparação de uma operação com outra. Lá, por exemplo, a gente tem uma margem de lucro de 40%. Isso por causa do peso da alavancagem. Então, sem aquele peso da alavancagem, vai para 60%, 70% da margem de lucro. É margem de lucro de contrabando, tráfico de droga e por aí vai, certo? É animal, absurdo. Então, não tenho qualquer interesse na operação, e não pretendo ter qualquer alocação aqui dentro, não acho que é um bom ativo nesse momento. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí. Valeu, galera, beijão! Então, vamos lá.